Fala galera, tudo bem? Coisas do Kim? Fala, é o Grav Master e bom, hoje eu estou aqui para gravar um vídeo, ok, de corridas contra a B-Blocks Gamer, ok, eu não estou em cal com ela, ela provavelmente também vai gravar até onde eu sei, basicamente não sei quantas partidas vão ser, vou combinar agora, quando ela terminar ali de fazer a introdução dela, eu volto, despauso o vídeo e a corrida começa, ok, mas se vocês gostarem do vídeo já deixa o seu like, se inscrevam no canal, o canal dela vai estar na descrição, falou, vamos para a corrida, ok, combinei aqui, vão ser duas vezes, ok, eu vou dar a barra skip aqui, quando eu der skip, 3, 2, 1 e já, ok, eu não sei se eu vou ganhar ou perder, até porque eu venho ficando bem noob no tower, aqui, ó, licença, aí deu, obrigado, GG, Nossa senhora, deu, vai lá, passa laser, passa, 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 aí deu, inclusive, gente, aí no card vai estar a minha corrida contra a Caroline 25, ok, e dependendo se eu tiver feito mais alguma corrida, aí, meu Jesus, aí, deu, Boa, ó, eu por enquanto tô ganhando, não sei se eu vou realmente ganhar ou não, meu Deus, aí deu, ó, ela tá vindo, ai Jesus, eu vou morrer, peraí, peraí, não, 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 perdi, ela já tá aqui, ela já tá aqui, meu Deus, meu Deus, o que que é isso, velho, ok, Boa Vem, obrigado, ah não, mentira, que o dela ficou na frente Meu Deus do céu, ok, tá Nossa senhora, tô na frente dela, tô na frente dela, tô na frente dela, nossa senhora Aí, boa, 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 nossa, ok, vamos fingir que ela aconteceu Tá Meu Deus Me, olha só, teleportando, que bonito Tá, ok, ela tá na minha frente Oi, olá Volto aqui Uh, nossa, quase que eu, quase que eu morri Muito pouco, muito pouco, muito pouco Meu Deus, eu quase morri agora Pelo menos agora eu tô na frente dela de novo Essa coisa tá tensa, velho Olha pelo lado bom Quer dizer, pelo lado ruim Mas nós estamos na frente, esse é o lado bom Nossa senhora, quase que eu morri Ok, tá Tá, falta só uma fase depois dessa Meu Deus do céu Ai, eu vou fingir que eu não vi isso Nossa, vocês viram, eu quase caí Ai meu Deus, já era Não, opa Boa, licença Ai, ai, ai Ok Ai Bom Ah não, daqui ainda não dá pra chegar no fim GG, cheguei GG Ok GG GG Ué Ok, só eu ativar aqui Vou dar skip de novo, ok Vamos para a segunda GG Vai, espalha aí na frente Eita Ah não, tá de brincadeira Olha Ok Quando eu estou prestes a ganhar Eu perco, ok Esse é o meu ditado Não tem momento em que eu esteja bem E eu não me capote em ter Eu vou fingir que nada aconteceu Pronto Pera aí Deixa eu diminuir a qualidade Que Deus Tá lagando aqui como se não houvesse amanhã A Bi indo pelo mesmo lugar Parabéns Ela vai cair de novo Ó Ai meu Deus Seu amado Aqui cheguei Ó Vou fazer o quarto caminho aqui, ó Muito louco Ah Boa É, eu sou realmente bem louco de fazer o quarto caminho Tá Eu vou tentar ultrapassar ela de novo Se não der, aí paciência Aí, ó Agora ela sabe que tem que ir por aquele caminho Ó Que beautiful Só que o lerdo Ele tenta fazer o quarto caminho Que ele não tem totalmente aprendizado Aí, isso acontece Olha que beautiful Pera aí Pera aí Tome Volta aqui Volta aqui Ai, meu Deus Meu Deus Seu Tá tenso Sai dessas bolas aqui Volta Volta Aqui, passa pra cá Boa Meu Deus Tamo quase no fim, galera Nós vamos conseguir Nós vamos conseguir Meu Deus Eu fui lerdo Eu fui lerdo Eu fui lerdo Meu Deus Ok, eu vou fazer o quarto caminho bem rapidão Tome A Zara A Zara A Zara é o de quem Pera aí Ai Deu Pronto Ó Meio que eu acho que ela não vai conseguir passar Naquela parte Ai 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 Meu Deus Tá Último pulo, galera GG Meu Jesus amado Ok 3, 2, 1 E Já Uh Tenso Ela foi bem Ela foi bem mesmo Eu vou ativar aqui E vou lá na fase preta Por que que ela não fez o quarto caminho também? Você jogou bem também Ai Deus Ainda bem que eu digito rápido Ai Caraca Ai, deu Vixe, Maria Ela caiu lá embaixo Pera aí Ai, deu Pode dar skip Ok Uff GG Ok Bom Pelo menos eu ganhei Olha só que beautiful Mas Nossa Barra e Dense 23 Tem quanta dança nesse jogo Mas bom gente Basicamente essa foi a corrida Se inscrevam no canal Deixem seu like Chequem a descrição Que vai estar o canal dela Ok Até o próximo vídeo Os outros vídeos de corrida Que eu me lembrar Vão estar aí na descrição Agora eu me lembrei de um vídeo Que eu gravei com carinha Corrida também Ok Vão Tá aí na descrição Ok Terminou Boa GG Até o próximo vídeo Falou galera E fui